Ainda tem muita gente aqui em Minas atrasada para tomar a vacina contra a gripe. E a cobertura vacinal contra o sarampo também está abaixo do esperado. A campanha de imunização foi prorrogada. Dona Lucília já tomou a vacina contra a gripe. É importante não ir vacinar logo e ele ficar esperando. Bom seria se todo mundo seguisse o exemplo da dona Lucília. Mas a cobertura vacinal ainda está longe do ideal. Por isso, o Ministério da Saúde decidiu prorrogar a campanha de vacinação até o dia 24 desse mês. No caso do imunizante contra a gripe, apenas 55% do público-alvo buscaram a dose única nos postos de saúde em Minas. O objetivo é atingir 90% dos convocados. As pessoas devem procurar se vacinar, uma vez que é uma doença grave, pode provocar atos pneumônicos gravíssimos, infecções secundárias bacterianas também muito graves. Crianças e trabalhadores da saúde estão inclusos numa outra campanha, que também foi prorrogada até o dia 24, por conta da baixa adesão. A de vacinação contra o sarampo, que só atingiu 47% da meta, que é a de vacinar 95% dos indivíduos que precisam do imunizante. É preciso sempre vacinar, independente de qual vacina que for. No ano passado, no Brasil, foram registradas apenas duas mortes relacionadas ao sarampo, segundo o Ministério da Saúde. Em Minas, já faz mais de um ano que não há registros da doença, mas em 2019 foram 160 confirmações. E em 2020, esse número caiu para apenas 24. E a forma para promover e manter essa redução é aumentando a cobertura vacinal. O sarampo, ele é altamente transmissível, pode ser transmitido por via aérea, pela tosse, espirro, da mesma forma que a influenza, da mesma forma que o Covid. Então, as medidas de controle são muito semelhantes para essas três doenças. Dói um pouco, mas é bom para eles, entendeu? Para a saúde deles é bom. Indispensável, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.